E à medida que você vai subindo, você sai da apatia, 50, você tem aí, você vai para o campo do medo, o medo está em 100 Hz. Então, o medo já é uma coisa superior à apatia. Você sai da apatia para o medo, já é um salto, já é um salto evolutivo. Cada etapa é uma conquista. Então, você já tem, no medo, você já tem mais energia. Pelo menos você está se movimentando, querendo fazer alguma coisa, só que você tem medo. E o medo, ele é uma emoção que é experimentada diariamente pela maioria das pessoas do mundo todo. Então, ela é quase uma pandemia. A grande questão é exatamente ele é um sentimento de sobrevivência, que à medida que a gente evolui, a gente vai mesmo com medo. E a gente vai buscando sair dessa frequência, porque a gente vê que o medo pode ser paralisante. A gente olha, mas a gente não deixa que ele esteja nos guia. Porque senão você volta para a apatia. Você volta lá para o estado de apatia. E aí, o outro, além do acima do medo, você tem a frequência do desejo, que é de 125 hertz. É muito comum no desejo, você está sendo mobilizada por sentimentos de carência, do próprio desejo, que leva muitas vezes a vícios, dependências. Então, é um processo de você ir em direção a um nível de consciência maior, mas você está ali preocupado se você não está caindo em alguma armadilha. Mas veja que cada estado já é um... já é... você está elevando a sua energia. Você está elevando a sua energia. E aí, é quando você vai chegar na frequência do orgulho, que é de 175 hertz, que é exatamente... você já tem mais energia do que a frequência do medo, e a frequência do desejo. Então, é muito comum o orgulho também ter o sentimento subjacente do medo. Então, a pessoa é orgulhosa porque ela tem medo, ela quer se impor. O perigo do orgulho é exatamente a arrogância. É a pessoa ser arrogante. Porque, na verdade, muitas vezes, o orgulho é um nível de insegurança. Então, ela se impõe, né? Ela se impõe pelo poder, né? Pela arrogância. Porque ela ainda não se sente, ela não tem ainda a coragem necessária para confiar plenamente nela. Então, ela precisa de uma pose, né? Ela precisa de uma fachada ainda. E aí, gente, essas frequências que estão abaixo de 175 hertz são exatamente o que o David Hark chama o domínio da força. Então, é aí onde as doenças acontecem. Então, se você está com algum problema, né? Alguma doença está afetando você no nível físico, é porque você está predominante e vibrando nessa faixa de frequência. Abaixo de 200 hertz. Quer melhorar os resultados? Melhore você. Melhore a pessoa que você é. Esse é o caminho. Então, o caminho, nós estamos aqui para evoluir.